Em vídeo do Beat, deixa eu ver o que o Dino me mandou. Eu não vou pesquisar isso no YouTube, eu pesquisei no Google pra ver o que é o NextBot, mano. Alanzoca Obunga. Deixa eu ver, vídeo do Beat, deixa eu ver essa porra, mano. Tá me seguindo! Não, não, não! Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Vem cá, Bid, vem cá, vem no Dino, vem no Dino! Não! Meu Deus! Ai, meu Deus! Onde é o meu modo? O velho careca sou eu. Mano, o que que é isso, velho? Ele tava no bueiro! Não! Mano, que porra é essa, velho? Gente, subam, subam que é safe, subam que é safe. Tô subindo, tô subindo, tem mais escada. Meu Deus, fala amigos, como estão? Calma, eu falo? Então, e se eu falar pra vocês que eu desliguei os dois elevadores? E fudir. Aqui um traque lá em cima pra dar pra parar os elevadores. Gente, o que que é isso, cara? Não, 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 não. Cara, eu tava cantando! Não, 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 não! Tô preso, eu tô preso! Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo! Mano, que porra é essa, mano? Achou! Olhou lá na porta, olhou lá na porta. Mano, na moral, me desculpa, mas isso aqui é muito coisa de jovem, mano. O beat é jovem, né? O beat nem é jovem, ele tinha que tomar vergonha na cara dele, né, mano? O beat nem é jovem, mano. Tá cheio de barba, mano. Me poupe, mano.